Como fazer para se tornar um Ourives? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje. É uma pergunta do Madison Alves. E ele pergunta o seguinte. Como fazer para se tornar um Ourives? Sou apaixonado por joia, principalmente Pratas 950 e 925. Queria agradecer o seu comentário, cara. E agradecer muito sua inscrição também. O Madison fez essa pergunta já faz um tempinho aí. E eu tava enrolando um pouco pra responder. E hoje que eu tô em casa, tô mais de boa aqui, eu consigo responder mais tranquilamente. Primeira coisa, queria pedir pra vocês. Se inscrevam no canal, deixem o seu like pro YouTube entender que esse canal tá fazendo um conteúdo de qualidade. E que a gente continue crescendo cada vez mais aí. Produzindo conteúdo sobre joia e sobre criatividade e arte e artesanato também. Pra responder a pergunta do Madison, eu queria complementar com algumas coisas que aconteciam no passado, tá? É o seguinte, pessoal. Antigamente, pra você se tornar um Ourives, você precisava vir de uma família de Ourives. Ou você ter trabalhado numa fábrica ou numa joalheria. E na joalheria tinha um Ourives, que trabalhava lá no fundo. E aí ele precisava de um ajudante. E você acabava caindo lá, ajudando ele fazendo polimento. E aí você aprendia os macetes e tudo mais. Mas a gente sabe que essa área é uma área bem fechada. Não é uma área tão aberta. Se você for num casamento, por exemplo, você não vai encontrar 10 pessoas falando que é Ourives. Porque é uma área bem complicada de se encontrar profissionais. E quando você encontra, o profissional não vai ficar falando. Ô, sou Ourives. A gente sabe que precisamos de uma segurança. E não é pra qualquer um que a gente fala que a gente é Ourives. A gente tem que saber pra quem fala, como fala. Porque quando a gente fala que a Ourives trabalha com joia, as pessoas já linkam com muito dinheiro. E as pessoas acham que a gente é milionário. Que a gente tem uma vida maravilhosamente rica. E que a gente tem ouro na mão e tal. E a gente tem muita grana. Não é bem assim que funciona. Mas é até a gente provar que fosse um de porco na tomada, né? Então antigamente, você pra se tornar um Ourives, você tinha que vir de uma família. As pessoas tinham que pegar você, te ensinar, né? Você teria que ter ido trabalhar numa fabriquinha. Ter ficado lá alguns anos, aprendido alguns macetes, aprendido algumas coisas. Pra você se tornar um profissional que dê pra trabalhar no dia a dia, no comércio. E dê conta do trabalho pra você fazer várias coisas. A gente sabe que trabalhar como um joia é uma área muito ampla, né? A gente tem correntes. A gente tem N modelos de correntes. A gente tem N modelos de anéis, alianças e tudo mais. E até você pegar um macete de todos os detalhes, como fazer todos os detalhes, leva um certo tempo. Até você se tornar um profissional legal, leva um tempinho. Então pra você se tornar um Ourives antigamente, você tinha que ter alguém que te ensinasse. Era muito difícil você aprender isso do nada. Porque as informações não existiam, como muitas outras áreas antigamente. Não se tinha informação, né? A gente tá tendo muita informação hoje por conta da internet. A gente tem internet, então tem muito curso online. Tem várias informações aí, né? A gente consegue ir até um profissional, ligar, ter o WhatsApp. Existem grupos de determinadas áreas que eles compartilham informações e um acaba ajudando o outro. E a gente acaba se conversando independente da distância. Muito recentemente, a gente ainda tinha os cursos presenciais, que não são muito comuns. Não abrem muitas turmas, porque as pessoas não acabam se interessando tanto pelo curso. E esses cursos, as pessoas acabavam abrindo seus próprios negócios e acabavam ensinando outras pessoas. E aí, as pessoas iam aprendendo com outras pessoas. Os cursos, eles são presenciais, são incríveis. Você realmente sai como um profissional maravilhoso. Eu acho que você sai como um profissional bem completo, né? Dos cursos presenciais. Você acaba aprendendo muito macete, muita coisa legal. Eu acho que uma das coisas mais importantes de você aprender na orivezaria é você ter cuidado com as ferramentas que você utiliza. E muito cuidado com o material que você trabalha também pra controlar perca. Pra controlar toda essa questão da produção da joia, né? Porque a gente trabalha com metais valiosos e também trabalhamos com pedras valiosas que podem quebrar no processo de produção. Nos dias de hoje, nós temos os cursos online que são uma ótima pedida pra quem não mora perto. No curso online, você tem o acompanhamento dos professores e tudo mais. Você tem também o YouTube, que tem alguns vídeos. Eu utilizo o YouTube pra acompanhar alguns canais gringos. Porque em determinado ponto do vídeo, eu consigo ver como que ele tá fazendo determinado detalhe. E esse detalhe, eu consigo reproduzir com a experiência que eu tenho. Eu consigo reproduzir. Então, assim, é muito importante que você saiba enxergar como é produzido detalhe independente. Se você viu numa aula online ou se você viu num vídeo no YouTube. Porque mesmo se você tiver visto esse vídeo no YouTube, ou também no Instagram, né? Tem bastante profissional na gringa produzindo conteúdo. Você consegue ver como ele fez aquele detalhe. Você fala, pô, legal, eu consigo fazer isso também. Mas aí cabe a percepção de você ver e você ter o interesse de reproduzir isso aí. O curso online hoje é uma coisa maravilhosa. É muito incrível. Porque, cara, o curso online chega em lugares que o curso presencial não chega. O curso presencial, além do custo, você precisa da locomoção. Essa logística de você ir até um lugar, ficar um determinado tempo, morando no interior ou até mesmo em outro estado. É muito complicada e não é barata. Se você quer aprender, uma opção seria o curso presencial. Mas, se você não tem condições financeiras ou se você não tem disponibilidade de horário pra você ir até aquele determinado lugar e ficar um período de tempo que você precisa ficar pra até concluir o curso, ou até mesmo se você ir e voltar todos os dias, a opção que nós temos hoje é a internet e os cursos online. Os cursos online são o que temos. Então, a informação, ela chegou. Você consegue utilizar o curso online pra você produzir joia. Com o curso online, você vai aprender a comprar as ferramentas que você precisa e você vai ter o acompanhamento dos profissionais do curso que você acabou comprando. Eu sou muito a favor, porque se você quiser aprender, o curso online tá aí pra te ensinar. E se você tiver interesse e se você tiver muita vontade de aprender, você vai conseguir desenvolver um bom trabalho. É claro que a minha opinião sobre o curso online é a seguinte, você desenvolve muito mais devagar com o curso online do que com o curso presencial ou até mesmo com uma pessoa do seu lado te ensinando. Porque a pessoa, ela tem uma vivência que o curso online não vai te dar e o curso presencial também não. A vivência do dia a dia no mercado de trabalho. E essa vivência no mercado de trabalho, ela é muito importante. Aquele jogo de cintura com cliente, aquele fechamento de orçamento que você pode estar trabalhando no peso depois. Isso você só vai aprender no dia a dia. Isso, uma pessoa que trabalha no comércio já há um bom tempo, consegue te passar de forma muito mais rápida do que com o curso online. Seu acompanhamento presencial, você vai dar uma apanhada, mas não deixa de ser muito bom. Não deixa de ser importante também você ter informação. Então eu acredito que o curso online está aí para somar na Orivesaria. E os cursos online estão aí para somar em qualquer área que você quiser entrar hoje no mercado de trabalho. Se você puder, de alguma maneira, ter um contato com o Orives presencialmente, ir até alguma oficina, fábrica e assistir o cara trabalhar por um dia, vai ser um ensinamento muito valioso. Além de você ver ele trabalhando, você faça perguntas, sabe? Se você tiver a oportunidade, faça perguntas, seja muito curioso. Essa área você precisa ser muito curioso, porque um pequeno detalhe que você deixa passar faz toda a diferença na hora de produzir. Faz toda a diferença. Madson, eu espero ter respondido a sua pergunta. E se você quiser ter a sua pergunta respondida aqui no canal também, deixa o seu comentário embaixo. Pode ser que ele seja muito útil para uma outra pessoa. E eu respondendo, pode ser que clareie a mente da pessoa. Também possa ser que essa pessoa acabe seguindo o mesmo caminho que você, beleza? Deixa o seu like, sua inscrição para ajudar o canal aí, que a gente está precisando muito. Bater os nossos 5 mil inscritos aí. E até a próxima. Valeu! E antes que eu esqueça, se você tem curiosidade em saber como que eu faço as minhas joias, como que eu produzo as minhas joias, qual é o meu processo de produção, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu acho que você vai curtir bastante e eu acho que você vai se interessar muito pelo trabalho. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, galera. Estamos abertos à discussão, aprendizado e muita arte. Um abraço a todo mundo. E aí 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 E aí